Isaías, capítulo 55, versículo 6, a versão da Bíblia hebraica diz assim Buscai a Deus enquanto possa ser encontrado, invocai-o enquanto estiver próximo Nesta manhã, hoje, 10 de novembro de 2021 Ao acordar, agradeça a Deus porque Ele ainda está perto de você Você invoca-o, você clame por Ele, peça que Ele guarde o seu dia Que Ele guarde você e a sua casa E desinvoca-o enquanto está próximo Meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, que já tem Jesus como ser salvador Deus está próximo de nós, na medida que nós estamos próximos dEle A distância de Deus na sua vida depende de você Creia nele e diga, Deus, cuide de mim, o Senhor é o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador Ele está na sua vida, no seu coração Mas Deus não está distante Mas há algo que nós temos que fazer, nós temos que buscá-lo Ele só se manifesta na nossa vida Se nós permitirmos, nós quisermos, se nós deixá-lo Assim também é a salvação Jesus veio para morrer e morreu, ressuscitou para ser o salvador daquele que nele crê Quem não crê, não pode ser salvo porque não quer Então depois nós vamos dizer, ah, Deus não, Deus é justo Tão justo que respeita a minha e a sua liberdade Agora, creia por Jesus Decida-se por Jesus Creia em Jesus Decida-se por Ele Não pela religião, não pela denominação, pela instituição Mas por Jesus Cristo É o único que pode te levar a Deus Tenha um bom dia É o único que pode escrever esse nome no livro da vida Mais uma vez, um bom dia Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe